Cheguei do Brasil agora, tá gravando? Cheguei do Brasil, já fiz o vídeo pro canal do Jim Gomes, já topei aqui o Gustavo um pouco gripado, muita chuva aqui na região do Algarve, Cidade de Faro, e cheguei em Lolé. Peguei um táxi lá na rodoviária, fiz um vídeo pra vocês, e havia saído de Teixeira, de Teixeira eu fui pra BH, de BH pra São Paulo, fiz o teste do Covid em BH, viajei com um pouco medo, mas confiante que ia dar certo. Quando cheguei em São Paulo o teste tava online, apresentei, embarquei pra Lisboa, de Lisboa, cheguei aqui em Faro agora, 24 horas de viagem quase. E é isso aí, é só pra dizer que eu tô bem, e logo logo eu vou postar aí uns 3 vídeos. Não gravei muito vídeo também não. Tchau!